E olha só, agora a gente fala sobre Brasil e a gente continua falando sobre clima, sobre tempo. Isso porque, de acordo com o CIMEPAR, temos a possibilidade de ventos de até 60 km por hora aqui na cidade de Paranaguá, com inclusive instabilidade no tempo. Quem vai trazer a informação completa a partir de agora é o Alisson Moura, que participa do Bom Dia Litoral pela primeira vez. Alisson, muito bom dia, seja bem-vindo. Traga então a informação completa para o público de casa. Bom dia, Pierre, bom dia a todos. Pois é, o CIMEPAR e também o Instituto Nacional de Meteorologia emitiu dois alertas para o Paraná nesta quinta-feira de tempestades nas regiões Norte, Litoral e Campos Gerais. A previsão do Instituto é que tenhamos ventos de 60 km por hora, chuvas com 30 mm por hora e 50 mm por dia, além da possibilidade de chuva de granizo também. Então, isso é bastante chuva. Inclusive, nós já estamos acompanhando desde ontem tempestades aqui no nosso litoral. Aqui em Paranaguá chove a todo momento e agora, nesse momento, também chove bastante. Então, previsão de chuvas fortes nesta quinta-feira. E isso acontece por conta da instabilidade atmosférica. Essas tempestades se formam por conta deste fenômeno, que é quando o ar encontra com o ar da região, o ar quente da atmosfera, que também é menos denso, encontra com o ar que circunda a região. Isso ocasiona as nuvens com muita quantidade de água e aí caem as tempestades que a gente está vendo, tempestades relacionadas com o verão. Então, é importante que as pessoas fiquem atentas a essas tempestades, os ventos e, se caso acontecer alguma coisa, sempre manter a calma e a tranquilidade. E aí, para o final de semana, a previsão é que o tempo dê uma estabilidade. Está certo? Pierre, volto com você. Alisson, bem rapidamente, só para a gente finalizar a sua participação, nesse momento chove aqui na cidade de Paranaguá, mas como a gente está aqui no estúdio, eu queria que você trouxesse bem objetivamente o relato aí. Chove forte, é uma chuva tranquila, como está a situação agora? Então, Pierre, a chuva é constante, mas não é uma chuva forte. Aquela chuva que cai quietinho, como a gente costuma dizer, você está vendo aí nas imagens do Emerson Menino, ele está dando um zoom ali para a gente ver como é que está, ela está caindo constantemente, não para de chover, mas não é uma chuva forte, não é uma chuva com ventos, uma chuva intensa, é uma chuva tranquila, mas ela é constante, é aquela chuva que a gente costuma dizer que vai o dia todo. Essa é a minha percepção da chuva aqui no momento. Pierre? Imagina, inclusive, dá para perceber que temos algumas pessoas aqui que estão, nesse momento, passando por ali, tem gente até sem guarda-chuva, trafegando por lá, então, de fato, temos uma chuva nesse momento que é constante aqui na cidade de Paranaguá. E eu repito para você que está acompanhando o Bom Dia Litoral, é muito importante, se você reside em algum local que você pode apresentar, que esse local pode apresentar algum tipo de risco, que você saia imediatamente e acione a Defesa Civil, tá? Porque essa chuva, ela pode mudar, seja na cidade de Paranaguá ou no litoral do Estado, e aí colocar em risco a sua segurança e a segurança das pessoas que você tanto ama.